Vamos falar um pouquinho hoje sobre o Feedify, tá? Ele é um aplicativo que um monte de gente tá utilizando ele hoje e eu vejo muitas pessoas falando sobre ele, só que assim, tem muitas verdades, outras mentiras então eu vim esclarecer pra vocês todas as informações sobre o Feedify, tá? Pra que vocês não tenham dúvidas antes de decidir realmente se cadastrar o link pra cadastro vai estar logo abaixo, então depois de assistir o vídeo se você ainda quiser se cadastrar é só você clicar abaixo, tá? Bom, pessoal, o Feedify, ele é um aplicativo de renda extra, sim muitas pessoas não acreditam pelo fato de ganhar uma renda extra com ele mas é possível, tá? E trabalhando de casa, gente, basta ter um celular com internet você já consegue tá utilizando esse aplicativo não precisa ter nem o conhecimento específico pra utilizar ele, tá? O básico que você já usa aí nas suas redes sociais, nos seus aplicativos é o que você vai utilizar aqui com o Feedify E bom, gente, ele é um aplicativo que te paga pra que você avalie empresas avalie marcas, avalie lojas vocês sabem que é muito importante pra essas lojas terem boas avaliações pra suas apresentações no Google, pra suas apresentações no site delas mesmo então, assim, tem que ter boas avaliações, né? ou ruins também, enfim vai depender do que você acha de cada um, tá? não precisa ser só avaliações positivas podem ser avaliações negativas se realmente é o que você acha daquela empresa, daquele produto, daquele serviço, tá? porque eles querem realmente saber a opinião dos consumidores e pessoas comuns aí, como eu e você que estamos no dia a dia na internet pesquisando sobre essas empresas então, é basicamente isso, gente cada avaliação que você faz ali você é bonificado na mesma hora através do Feedify e depois é só retirar o seu dinheiro, tá? quanto mais você utilizar o aplicativo obviamente mais você vai ganhar então, assim, não compare seus ganhos com de outras pessoas tem pessoas que conseguem muito mais do que outras porque depende do tempo que passa dentro do aplicativo só que o Feedify, gente, ele funciona 24 horas por dia até de madrugada, você pode estar utilizando ele e funciona tanto para iOS quanto para Android, tá? vamos para os alertas, então primeiro, o Feedify não vai te deixar rico se você está procurando algo para ficar rico não é o Feedify, ele é o aplicativo de renda extra como eu disse desde o começo desse vídeo, tá? mas vale a pena pela praticidade dele por ser fácil de utilizar e tudo mais mas nada que vai te deixar rico o segundo alerta, gente, é onde você vai se cadastrar nesse aplicativo porque só é possível efetuar o cadastro no site oficial tá? e tem muitos sites falsos aí querendo aplicar golpes na galera que não vão te entregar nada aplicativo nenhum você só vai perder seu dinheiro então, por isso que para ajudar vocês eu deixei o link na minha descrição e esse é o único lugar que você consegue se cadastrar no Feedify original que realmente vai te bonificar e pagar uma renda extra em mais lugar nenhum também, gente, o Feedify eles oferecem ali pelo site oficial, né? eles oferecem uma garantia para você de 7 dias então, você tem um período para estar testando o aplicativo então, assim, não tem nada melhor se você está em casa, se tem tempo livre ou se você trabalha, mas quer fazer uma renda extra, gente tá na palma da sua mão ali no próprio celular você consegue fazer isso através desse aplicativo do Feedify e é bem simples, bem rapidinho ali de utilizar espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau